Olá, meu amigo, minha amiga, como estão meus irmãos? Seja bem-vindo a mais um Oração do Dia. Hoje nós vamos falar ao teu coração sobre alguns confiam em coisas. Nós, nós confiamos em Deus. Nós vamos te ajudar hoje a que você possa confiar mais no Senhor. Nós vamos ter uma palavra e logo depois uma oração para que Deus possa te conduzir de acordo com a palavra, para que Deus traga cura e libertação. Antes, eu quero te convidar, você que ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição ainda hoje. Deixe já o seu joinha neste vídeo e deixe nos comentários o seu pedido de oração. Marque também o sininho para sempre que houver uma nova postagem aqui no canal, você seja avisado e você não perca absolutamente nada. Seja muito bem-vindo, meu nome é Leonardo Rabelo, sou pastor. Seja bem-vindo ao Oração do Dia. Vamos à Palavra de Deus. Livro de Salmos, Salmo de número 20, versículo de número 7 diz, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, no nome do Senhor, o nosso Deus. Pai de amor, peço, fala aos nossos corações, fala com cada filho e filha que agora ouvem, que assistem a este vídeo. Toca-nos com poder e grande glória. Faz a tua obra, Pai. Nós precisamos de ti. Te louvamos e por toda a obra que o Senhor fizer em nossas vidas nós te glorificaremos, pois só tu és Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vivemos vivemos em um tempo onde as pessoas são definidas por aquilo que elas têm e não por aquilo que elas são. Pelas suas posses, pelo carro que dirige, pelo tamanho da casa que mora, pelo bairro onde mora, pela roupa que veste e pelos lugares que frequenta. E são não só definidas por causa disso, são respeitadas ou não por causa disso, muitas vezes. Tem amigos ou não por causa disso. E são ouvidas ou não por conta disso. Nós abraçamos como cidadãos ou seres humanos pertencentes desses dias, nós abraçamos um conceito um tanto quanto estranho do que tem e do que não tem valor em cima da capacidade que a pessoa tem de conquistar bens materiais. E isso pode algumas vezes parecer para alguns como um desafio destes dias, mas a verdade é que sempre foi assim. Desde os dias de Cristo que foi assim. E o mais interessante de tudo é que apesar de ser assim, Deus escolheu o povo de Israel em um momento em que o povo de Israel estava subjugado para enviar a Cristo. Nós precisamos analisar isso com muito cuidado. Jesus nasce, Jesus é um judeu, não como religião, é um israelita. Jesus, ele nasce em meio a um povo humilde. Um povo que estava sendo explorado por Roma e que trazia uma marca de derrota diante de Roma. Muito diferente, por exemplo, dos dias de Josué quando Josué adentra Canaã e conquista Canaã. Ali era um povo guerreiro e vencedor. Muito diferente, por exemplo, dos dias de Davi. em que Davi conquistou absolutamente tudo e que os outros povos temiam a Israel. Muito diferente dos dias de Salomão em que o rei de Israel era conhecido pela sua sabedoria e o mundo inteiro falava da sabedoria do rei de Israel. Deus escolheu o momento para enviar Cristo, o momento em que Israel era subjugado, era um povo humilde, um povo que havia perdido. um povo simples. Mas mesmo dentro de Israel ou dentro do povo de Israel havia homens destacados, havia homens na política, haviam fariseus que tinham posições sociais importantes, saduceus. Mas Deus também não escolheu dentre esses para Jesus nascer, nem para dentre esses Jesus andar. Deus escolheu o momento em que Israel estava passando por muita dificuldade. Talvez um dos momentos de maior dificuldade de Israel foi quando Deus escolheu mandar Jesus. e mandou Jesus para ser filho de um carpinteiro. E Jesus depois escolhe homens simples, pescadores, para serem seus discípulos, para serem os homens que dariam sequência ao seu chamado, à sua missão nesse mundo. Ainda que naqueles dias, assim como hoje, homens com mais posses são mais respeitados, são mais ouvidos. As pessoas olham para eles e querem dar honra a essas pessoas por aquilo que elas têm. Mas não foi aí que Deus escolheu. para poder fazer a sua obra. Não que Deus não queira essas pessoas, Deus quer todos. Não que Deus tenha algum problema com dinheiro, porque Deus não tem problema nenhum com dinheiro, irmãos. Não porque Deus por acaso tenha algum problema com posição social, porque Deus não tem problema nenhum com isso. Só estou querendo te chamar aqui a atenção para que nós possamos refletir sobre isso. Jesus não tinha problema nenhum com valores. porque quando ele estava no deserto e havia ali mais de cinco mil pessoas, a Bíblia diz que havia só de homens cinco mil pessoas, fora as mulheres e as crianças. E Jesus ali multiplica os pães e multiplica os peixes e alimentou aquela multidão. Somente uma pessoa riquíssima faria isso nos dias de hoje, o que dizer naquela época? e isso aconteceu duas vezes. No dia que foram cobrar Pedro do imposto, Jesus disse a Pedro para que Pedro fosse pescar e que da boca do peixe ele tirasse o dinheiro para pagar o imposto e isso aconteceu. No dia em que Jesus chamou Pedro, chamou João, chamou Tiago para serem seus discípulos, foi o dia em que eles tiveram a maior pesca da história da vida deles como pescadores. E Jesus Jesus não tinha problema com valores, com a mudança, com fartura, mas também não tinha problema se faltasse. Jesus se assentava com publicanos que eram homens destacados financeiramente falando e falava do amor de Deus. Mas o mais interessante é porque Jesus não escolheu uma posição de honra social ou financeira para trazer a palavra de Deus. O que eu quero dizer para você hoje é o seguinte, ter posses e ter poder financeiro sempre, sempre foi algo perseguido por muitas pessoas, talvez até pela maioria das pessoas. e não tem problema absolutamente nenhum nisso. O que nós precisamos nos perguntar é aonde está a nossa confiança? porque muitos que conseguiram acumular posses, conseguiram ter poder financeiro, infelizmente começam a colocar a sua confiança naquilo que conquistaram materialmente e financeiramente falando. A confiança está na conquista dele, na história dele, naquilo que ele recebeu, talvez gerança ou daquilo que ele criou. só que isso nos torna pessoas vulneráveis. Isso não é uma força, aparentemente é, mas não é, é uma vulnerabilidade, porque tudo passa. O que que não passa, meu irmão? Segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, tudo passa. mas a palavra de Deus nunca passará. Vou repetir, tudo na vida passa, menos a palavra de Deus, ela permanece e dá fruto, e volta a dar fruto, e dá fruto sempre. muitas coisas o dinheiro não pode comprar, muitas coisas uma posição social não pode comprar, muitas coisas um cargo não pode comprar. Exemplos? A nossa intimidade com Deus, o poder do Espírito Santo, a nossa salvação em Jesus Cristo, nada disso o dinheiro pode comprar. E isso são fatores essenciais para qualquer um, seja rico ou seja pobre, tem um emprego ou esteja desempregado, tem uma posição social destacada ou não. E nós temos acesso a isso pela graça de Deus. quando nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança nas coisas deste mundo, nós estamos depositando a nossa fé no sistema deste mundo, que é falho. Mas quando nós depositamos a nossa fé em Deus, até aquilo que é impossível pode vir a acontecer. se você está ouvindo essa ministração porque você quer o impossível de Deus, deposita a tua fé nele. Se você está ouvindo essa ministração porque você quer aquilo que é improvável, porque talvez você queira aquilo que os médicos disseram que não vai acontecer, porque talvez alguém tenha dito que você não vai alcançar, porque disseram para você que passou o teu tempo, ou disseram para você que você é jovem demais, ou disseram para você fulano já era, que o casamento já acabou, se é o impossível que você quer. Então, quem tem para dar isso para você se chama Jesus Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e confiamos nele, as coisas materiais não têm domínio sobre nós e nós nos tornamos livres porque nós sabemos aonde nós estamos depositando a nossa fé. Confie em Deus, não em coisas. Aprenda que em primeiro lugar, só Deus nos traz segurança em meio à instabilidade deste mundo. Quantos que tinham tanta segurança, mas quando acontece uma pandemia, quando acontece um desastre, quando acontece problemas, a instabilidade vira pó, mas quando a tua instabilidade está em Jesus Cristo, nunca se torna pó. Leia a Bíblia e conheça mais o poder de Deus. Em segundo lugar, confiar em Deus é um ato de fé. Assim como muitos neste mundo depositam a sua fé no emprego e na condição social, deposite a sua fé em Deus porque Ele é inabalável. E em último lugar, é claro, todos nós sofremos tribulações na vida, mas quando nós estamos com Deus, a nossa fé está fundada na rocha, essa rocha se chama Jesus e ela nos torna inabaláveis. Ore, lute em oração, a tempestade vai passar. Se algo for perdido no meio dessa tempestade, Deus é capaz de suprir, de trazer de volta, de restituir mas para aqueles que confiam nele. Vamos orar, queridos. Senhor Jesus, eu quero agradecer por todas as coisas que o Senhor tem colocado na minha vida, por tudo, por os lugares onde o Senhor me tem posto, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por me sustentar, muito obrigado por cuidar de mim, apesar de tudo que eu tenho, apesar de tudo que o Senhor tem até me ajudado a conquistar, eu quero dizer que a minha confiança não está em nada disso. A minha confiança está em Ti, meu Pai. Fala com os teus filhos, abençoa-os, fala com tuas filhas, abençoa-os, faz obra maravilhosa em cada um, deposita a tua confiança no Senhor, querido, deposita a tua confiança no Senhor, minha irmã. Fala para o Senhor qual área da tua vida, qual situação que você deposita a confiança agora nele, é na cura do que, é na libertação do que, é sobre qual filho, é qual situação, fala para o Senhor, fala com Deus, fala. Diga o quanto que você confia nele, fala quanto que essa área agora você está entregando na mão dele para que ele faça a obra dele. Colocamos tudo nas tuas mãos, Pai, e te pedimos para que o Senhor faça a tua obra com poder e grande glória, em nome de Jesus Cristo. Amém, meu Pai. Amém, queridos, glória a Deus. Que bom que você ficou conosco até agora. Compartilhe este vídeo, compartilhe esta oração, para que ela possa alcançar outras pessoas e outras pessoas venham a ser abençoadas como você foi. Se você ainda não é seguidor, se ainda não se inscreveu no nosso canal aqui no YouTube, inscreva-se hoje. Deixe o teu joinha neste vídeo, marque o sininho e principalmente o mais importante. Deixe o teu pedido de oração nos comentários. Nós vamos orar por você. Deus abençoe e até o nosso próximo oração do dia. Deus abençoe.